Fala pessoas, tudo bem? Hoje vamos apresentar um dos diretores mais icônicos de nossa geração, Zack Snyder. Ao longo do vídeo vamos explorar sua carreira, sua abordagem cinematográfica única e as contribuições que ele fez para a indústria do cinema. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Confira também a nossa página no Instagram. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso mundo geek. Preparado? Nascido em Green Bay, Wisconsin, em 1966, Zack Snyder começou sua carreira dirigindo comerciais e videoclipes antes de se aventurar em longas metragens. Ele se destacou por sua abordagem visual única, que inclui slow motion e cores saturadas, e por sua habilidade em adaptar histórias em quadrinhos para o cinema. Alguns dos temas recorrentes em seus filmes incluem a mitologia, o heroísmo, a violência e a justiça. Além de seu trabalho como diretor, Snyder também é conhecido por seu ativismo em Hollywood e sua defesa dos direitos autorais e da liberdade criativa. Ele é casado com a produtora Deborah Snyder, com quem fundou a produtora Cruel em Dinosual Filmes. Sua primeira grande oportunidade veio em 2004, com o remake de Madrugada dos Mortos, que foi um sucesso de crítica e público. Desde então, ele dirigiu vários outros filmes notáveis, como 300, Watchmen, Homem de Aço e Liga da Justiça. A relação de Zack Snyder com Liga da Justiça foi complexa e envolveu diversos fatores, incluindo problemas pessoais, criativos e comerciais. Originalmente, Zack Snyder foi contratado pela Warner Bros. para dirigir e desenvolver o filme, que seria a sequência direta de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. No entanto, durante a produção do filme, ele enfrentou uma série de desafios pessoais, incluindo a morte de sua filha, o que o levou a se afastar do projeto antes de sua conclusão. Em seu lugar, a Warner Bros. contratou Joyce Whedon para concluir o filme, com a expectativa de que ele adicionasse uma sensibilidade mais leve e humorística. No entanto, a versão final do filme, lançado em 2017, recebeu críticas negativas e foi considerada um fracasso comercial. Anos depois, os fãs da DC Comics começaram a pedir pelo lançamento de uma versão do filme que refletisse a visão original de Zack Snyder, o que levou a uma campanha nas redes sociais e a uma petição online. Em 2020, a Warner Bros. anunciou que lançaria A Liga da Justiça de Zack Snyder, uma versão mais longa e fiel à visão original do diretor. A nova versão do filme, lançada em março de 2021, foi bem recebida pelos críticos e pelos fãs, que elogiaram a abordagem mais sombria e épica de Snyder. No entanto, a relação entre Snyder e a Warner Bros. continua tensa, com o diretor criticando publicamente a empresa em várias ocasiões e afirmando que não tem mais interesse em trabalhar com a DC Comics no futuro. Zack Snyder não é apenas um diretor talentoso, ele também é um defensor apaixonado da indústria cinematográfica. Ele lutou contra a pirataria e a censura, trabalhou para aumentar a diversidade em Hollywood e usou seu alcance e influência para levantar fundos para organizações de caridade. Além disso, ele é conhecido por apoiar e incentivar jovens cineastas, dando-lhes a chance de trabalhar em seus filmes. Em resumo, Zack Snyder é um diretor excepcional que deixou sua marca na indústria cinematográfica. Sua abordagem visual única e suas contribuições para a comunidade cinematográfica são apenas algumas das razões pelas quais ele é tão respeitado e admirado. Quem aí está ansioso por uma continuação da Liga da Justiça, mas na visão do Snyder? Se gostou do vídeo, deixe o like maroto e se inscreve no nosso canal. Até um próximo vídeo. Valeu pessoas!